Os adolescentes que já tomaram a primeira dose devem tomar, após 21 dias, a segunda dose da vacina Pfizer. Eles estão sendo chamados pela Secretaria Municipal de Saúde. A Coordenadora Municipal de Vigilância Epidemiológica, Verônica Aragão, convoca os pais a levarem seus filhos de 12 a 17 anos que já estão comparecendo. Mas a procura está baixa e todas as pessoas que tomaram a primeira dose precisam tomar a dose de reforço para ficarem imunizados. A gente está vendo que está tendo um déficit em relação à segunda dose. Eu examinando o sistema para verificar o percentual, apenas 11,74% daqueles que tomaram a primeira voltaram para tomar a segunda. Foi divulgado amplamente nas redes sociais do município que, segundo o Ministério da Saúde autorizou, houve uma redução. A gente reduziu o prazo entre primeira e segunda dose. Teve uma antecipação. E essa antecipação agora é 21 dias. Tipo assim, você tomou a vacina da Pfizer e após 21 dias você já pode tomar a segunda dose. Então os adolescentes que já tomaram, com certeza há mais de mês, vão procurar os postos e tomar a segunda dose. Porque se você não tomar a segunda dose, você não pode se considerar imunizado. Já com relação à terceira dose, os profissionais de saúde da rede municipal já estão, em sua maioria, imunizados. Os profissionais da rede privada estão sendo convocados para procurar os pontos de vacinação. Pois está chegando também o momento das forças de segurança e salvamento tomarem a terceira dose contra a Covid-19. A gente deu atenção primeiro àqueles da linha de frente, né? Então os hospitais, a gente forneceu a vacina, os profissionais tomaram no seu próprio local. As unidades básicas de saúde também, todos os profissionais, agentes comunitários, todos em geral da unidade, tomaram na sua própria unidade. E aqueles que pertencem à rede privada, né, ou que são autônomos, né, não estão filiados a nenhum órgão ainda, estão se dirigindo aos pontos de vacinação e recebendo a sua dose. Está disponível ainda, né? Sim, está disponível. E agora vai abrindo para uma outra categoria, né, que são as forças de segurança e salvamento. Quem também tiver já cinco meses que tomou a segunda dose, que pertence a esse público, né, idosos a partir de 60, profissionais de saúde e força de segurança e salvamento também já podem estar procurando a sua terceira dose.